Oi galera, conheço o canal do Colei, eu sou a Ingrid Leandro, o vídeo de hoje é um passo a passo é um desenho passo a passo barra colagem, ou seja, desenho passo a passo mais colagem e eu espero que vocês gostem do Mago e se você gostar, deixe seu like, se inscreva, comenta, compartilha ah, nos siga nas redes sociais, beijo, tchau então galera, vamos começar? eu tô usando como sempre minha canetinha que apaga, tá bom? e o nome dela é Frixon, e eu vou deixar pra vocês no box de informação e eu fiz esse movimento tô tirando umas coisinhas que já estavam aqui e agora eu vou fazer nova um movimento da orelha agora eu vou fazer um movimento para fechar essa cabeça e subir o chapéuzinho do nosso Mago após esse movimento eu vou vir fazendo os olhos normais e vou fazer o nariz só que eu fiz ao contrário eu não queria nessa posição eu apaguei e fiz do outro lado para ficar mais bonito e agora eu vou abaixando para fazer uma barba porque o nosso Mago ele é misterioso ele tem aquela barba enorme agora eu fiz um sorriso não gostei de como ficou vou dar uma apagadinha vou consertando como eu sempre digo para vocês o segredo para o nosso desenho cada dia ficar melhor no caso é treino e não ter medo de apagar de consertar de voltar porque é isso que faz nós pegarmos o como eu posso dizer macete não faz a gente pegar o as nuances do desenho tá e também melhorarmos o nosso traço fiz a boquinha no caso só um sorrisinho desci para a roupa dele né agora fiz esse movimento aqui vou abrir no centro esse movimento e fazer três botões agora eu vou para os braços dele então eu vou e como a gente estou tirando aqui novamente as coisinhas e vou fazer esse movimento aqui e puxando embaixo esse movimento aqui então a gente desce e sobe e vou fazer dois duas mãos essa mão de cá que eu pretendo colocar nossa varinha mágica e a outra mão que vai ficar sem nada tá aí eu fiz aqui e eu fiz aqui também ou seja nossa varinha e algumas outros e outras coisas que a gente vai colocar eu vou fazer estrelas e também círculos pra dar uma nuance no nosso desenho pra ser a colagem tá bom e ficou assim o nosso desenho agora eu vou delimitar volto com ele delimitado pra vocês antes disso eu optei por fazer na nessa folha azul também de ofício tá bom com a caneta a gente já fez a tesoura cola tá bom e é isso fiz aqui a varinha fiz algumas estrelas e o círculo só pra mostrar mesmo pra vocês como eu faria agora volto com ele delimitado vocês vão ver que eu fiz duas cores eu potei primeiro preto e depois roxa aí ficou assim o nosso desenho e agora eu vou colocar os outros acessórios né que são os círculos a varinha mágica nas mãos e a estrela e eu vou deixar bem bonitinho bem legal assim e gente ficou assim o nosso desenho eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se inscreva comenta compartilha nos deixe aqui nas redes sociais um grande beijo tchau e ficou assim o nosso desenho beijo